Música Como o diretor eleito da Mútua para os próximos três anos, esperamos que o Colégio de Presidentes apoie, ajude a Mútua no tocante a valorização profissional, cursos, eventos, enfim. Tudo que a Mútua pode oferecer ao profissional e contar com esse apoio do Colégio de Presidentes. Por isso que estamos aqui, viemos aqui atrás dos presidentes, conversar, debater, articular toda essa programação para os próximos três anos aqui da Mútua Rio de Janeiro.